O que é o UBV? Fleta preta Logomarca da distribuidora Título do filme Nome da distribuidora e CNPJ Marca d'água UBV, recobrindo o título Tudo isso foi criado para segurar ainda mais a qualidade dos produtos distribuídos pelas empresas associadas à UBV Fita legal Certifique-se nestes princípios Verifique estes padrões Quem leva para casa esta garantia é você Se você estiver assistindo este filme em fita de cor diferente Ou tiver qualquer dúvida quanto as associadas à UBV Ligue para 0800 11 39 41 Você pode estar sendo lesado E seu aparelho pode estar sendo danificado Breve nas lojas Walt Disney orgulhosamente apresenta uma história sobre a amizade e a confiança em si mesmo A edição especial da Walt Disney's Classic de Pinóquio Em seu lançamento em DVD Disney Realmente se realiza a edição especial totalmente restaurada da obra-prima de Walt Disney Pinóquio Estreando em vídeo e Disney DVD Descubra o que aconteceu aos outros 625 protótipos de Stitch Num filme totalmente original Estrelado por Bilo e Stitch Dois heróis Dispostos a tudo pela sua família Junte-se a Stitch e sua nova família Numa aventura totalmente original Stitch, o filme Estreando em vídeo e Disney DVD Um urso grande Um garoto maroto Um tigre malvado E um pouco do ritmo da selva É Bogle O menino lobo 2 da Disney Manda ver papai urso Eu uso o necessário Somente o necessário O extraordinário é demais Prepare-se para Crianças, voltem! Vocês não devem entrar na selva Ei, por aqui A continuação da história Mostre que sabe lutar feito um urso De um dos clássicos de animação Favoritos da Disney Não precisa dela, garoto Agora está com um velho pano Com novas canções Novos amigos E alguns dos felinos mais legais Daqui é que é bom assistir Que já passaram pela selva Eles estão perdidos Mowgli Parece surpreso em me ver Aquele gatinho não é de nada Você não pode perder É isso aí Mowgli O menino lobo 2 da Disney Caso você não tenha notado Filho, não sou um animal selvagem Só em festas Breve nos cinemas E as fracassas G4 Alguerre G4 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 Zoe G6 Tauri, está vendo alguma coisa? Eu estou vendo uma luz. Uma luz? É, bem ali. Eu estou vendo também. O que é? É tão bonita. Eu... Eu estou... feliz. O que é uma grande coisa... para mim. Eu quero te tocar. Ei, volta aqui. Volta já aqui. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Eu vou nadar com você. Eu vou te pegar. Vou ser seu melhor. Não estou mais feliz. Tenho que encontrar meu filho. Papai! Seu filho Chico? Nem. Ah, tá. Vamos perguntar para alguém. Não pergunta nada. Ele pode nos engolir e conspira as espinhas. Mas Marlin, o que tem de mais perguntar? Se segurem no caixa. Embarque em uma aventura tão grande quanto o oceano. O lar. Nemo! Baleias não comem peixes coloridos. Elas comem crio. Fujam! Olha, crio! A Walt Disney Pictures apresenta um filme da Pixar Animation Studios procurando Nemo. A água está baixando. Está meio vazio. Eu diria que está meio cheio. Quer parar? Disney.com.br É o mundo Disney na internet. Prepare-se. O filme vai começar. Uma dica certa Pra quem quer curtir Chegou o pateta pra nos divertir Como ele é bobo E atoladão Ele chegou e já aprontou Que confusão! Vamos cantar Vamos brincar Com o pateta Melhor não se atrasar Vamos cantar Você vai adorar Brincando, correndo, pulando Nós vamos Vamos cantar Uma turma esperta Curte sem parar Não só o pateta sabe animar Tão gente boa Tremendo amigão Assim não dá pra segurar Tanta emoção Vamos cantar Vamos brincar Com o pateta Melhor não se atrasar Vamos cantar Você vai adorar Brincando, correndo, pulando Nós vamos Vamos cantar Os maiores sucessos do pateta Acorda, filho Eles chegaram É hora do show, Max Ah, pai Vai embora Todos os meus amigos famosos Vieram me ajudar A ensinar a você Como ser um autêntico comediante De desenho animado Sem chance, pai Hora de mostrar pra todo mundo Que o meu filho saiu igualzinho ao pai Eu acho que eu vou vomitar Oh, Corleia, Max Você vai aprender a preservar uma nobre tradição Sabe, desde a sua primeira aparição Um dos meus desenhos O seu pai já mostrava um dom especial Pra fazer as pessoas rirem Por que será? Bom, eu acho que faz parte do meu toque de mistério, Max Meu filho Ei, tudo começou de verdade Quanto pateta Por avião Entramos num posto de gasolina um dia A sua personalidade pateta Coliu o sucesso Bom, o resto já é história É, história é pra ele Mas pra mim É humilhante A oficina mecânica do Mickey Atendendo o sorrido Ei! 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 Ah, as suas ordens, senhor Qualquer problema, consertamos Que sucesso Ah, é? Escuta isso Ouviu esse barulho? Ah, sim, senhor Então Dá um jeito nisso Eu vou voltar em dez minutos Ou vocês acabam com esse barulho? Ou Vocês têm Dez minutos Quem fez isso? Bora Desculpa, pai, mas você nunca vai mexer no meu carro Bom, sou um comediante, não um mecânico Tudo bem, Max Você sabe que ele ajudaria você sempre que precisasse Isso é o que o pateta tem de mais lindo Ah, lindo Ele tem um jeito especial de ser doce e engraçado Tudo ao mesmo tempo Principalmente quando tenta ser prestativo Lembra de quando ele tentou ajudar o Mickey e o Donald a se mudarem de casa? Puxa, e como? E foi realmente uma das suas atuações mais engraçadas Aluguel a... Ah, pulso Não Tempo, com certeza É que você chega sempre na hora, pateta Você é a perfeição em comédia Oh, puxa Obrigado, Margarita O seu pai é um palhaço maravilhoso, Max É por isso que ele é uma grande estrela E ele faz parecer tão fácil Como no meu desenho favorito A única vez em que ele foi para as Olimpíadas Que campeão você foi E pensar que você vai estar fazendo tudo isso sozinho algum dia, Max, meu filho Ai, pá Há 2716 anos A beira do Monte Olimpo Onde ficava a Grécia Antiga Originou-se uma competição conhecida como Jogos Olímpicos O representante desse glorioso festival atlético É o carregador da tocha Que através dos tempos tem levado essa chama preciosa aos lugares mais distantes da Terra Roma Egito Índia China Passando por florestas e lugares desabitados Subindo montanhas e atravessando mares Até os dias de hoje O ritual das Olimpíadas exige que essa heróica chama nunca se apague Ela deve permanecer acesa, custe o que custar Servindo como um símbolo de luz inesgotável Que deverá guiar todos os atletas Numa competição justa e espírito desportivo honesto Para transmitir coragem e perpetuar a lembrança dos bravos e corajosos Cujos nervos de aço e mentes racionais Sempre mantiveram acesa a qualquer sacrifício Essa preciosa faísca para a posteridade Da qual toda a humanidade vai se beneficiar pela luz que nunca se extingue A primeira competição olímpica foi a corrida a pé Portanto, faremos uma breve análise dos passos fundamentais Primeiro, o corredor de velocidade Observe o vigoroso movimento das pernas como um pistão Quando comparado ao tamanho das passadas largas do corredor de longa distância Depois, temos o corredor de maratona Cujo passo ritmado e incansável pode levá-lo a incríveis distâncias E por último, mas não menos importante, a marcha Talvez a mais graciosa de todas as corridas Por exigir uma coordenação perfeita de todos os músculos do corpo Observe a semelhança da marcha com a dança Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ei, espere um instante Nós mudamos de pista Desculpe Ah, sim, a pista Uma das provas mais espetaculares na pista é a corrida de obstáculos Atenção Preparar Agora Nada pode ser comparado à graça e à desenvoltura das corridas de obstáculos Pela simples beleza de seus movimentos O salto com vara Começa com uma pequena corrida Depois a vara é encaixada e o corpo é lançado para cima Espere, estamos agora no máximo da altura vertical Observe a posição das pernas formando um salto canivete Observe o movimento do quadril e a flexão do joelho Enquanto as pernas formam um arco preliminar com a canela para cruzar a barra Canela Sabe, isso me lembra um poema de Tennyson Esticando as canelas Sol poente e estrela vespertina Preciso meu obstáculo cruzar Não quero ouvir lamentos nem um dia No momento que tiver que zarpar Você não acha que é um belo poema? Eu acho Muito bem Pule Sim Nessa posição o corpo descreve uma curva graciosa Deslizando sobre a barra transversal E caindo suavemente na serragem O arremesso, mais do que qualquer outra prova Exige um enorme desenvolvimento muscular Além de altura, peso e agilidade mental O atleta deve girar o peso até que o mesmo alcance uma incrível velocidade O atleta deve girar o peso até que o mesmo alcance uma grande 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 E por último, mas não menos importante, o Decathlon, um conjunto de dez provas realizadas para testar a habilidade e a resistência do atleta. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Índios! Índios! A gente foi pego mesmo de... de calça curta. A gente foi pego mesmo. A gente foi pego mesmo de... de calça curta. A gente foi pego mesmo de... de calça curta. Tudo na gente, menos a pia da cozinha. De repente, acabou toda a nossa munição. Estávamos mesmo num mato sem cachorro. Estávamos perdidos. Fritos mesmo. Sem saída. Massacrados. Ei, esperem um pouco. Opa, esperem aí. Quando já estávamos quase desistindo, não é que apareceu um tornado? Ele veio girando e rodando e engolindo tudo o que encontrava pela frente, igualzinho a um aspirador de pó. Acabou engolindo todo mundo, com carroça e tudo. Bom, gente, aquele tornado carregou nós todos através das planícies e das montanhas. Mais rápido que um piscar de olhos. Alguns acabaram ficando no Oregon, em Nevada e na Califórnia. E outros foram parar bem pra lá no oeste. Até mais estranho. Quem sabe a gente não se vê por aí. Bom, acho que é preciso fazer umas coisas bem malucas quando a sua função é ser engraçado. Como deixar um rastro de destruição atrás de você? Quem foi que disse que eu não ia me luta? Seja como for, eu fiz o que tinha que fazer. E fiz até desenhos sobre muitas coisas. Como fotografia e até dirigir um carro. Ah, não, pai. Esse não. Quando você pega no volante, você fica completamente maluco. O Homem Furacão. O Maníaco Motorizado. Ele é genial, não é, Donald? Ah, é genial, sim. Tá, alguns chamam você de gênio. Na verdade, Max, muitas pessoas acham seu pai simplesmente irresistível. Em todo mundo. Bom, acho que sim. Mas se você está falando em ser irresistível, deve estar falando nos desenhos em que eu estou. Saca só. Isso é que é um garoto irresistível. Ele tem razão. Quem dorme cedo, acorda cedo. A vida de um homem comum é controlada pelo relógio. Ele tem hora para trabalhar, hora para chegar em casa, hora para dormir. Levanta, trabalha, volta para casa e dorme. Levanta, trabalha, volta para casa e dorme. Essa mesma rotina amassante durante a semana inteira. Mas sábado à noite... Ah, sábado à noite, a alegria, a diversão e agitação do sábado à noite... É quando o homem comum se solta e fica acordado até tarde. E por que você faz isso, senhor homem comum? Porque amanhã é domingo. O seu dia de descanso. Ah, domingo de manhã. Nada de despertador, nada de correria. Um dia para relaxar. Júnior, saia daí e deixe seu pai dormir sossegado. Dá certo, mamãe. Sabe que seu pai gosta de dormir no domingo. Eu estou dormindo. Não quero jogar tênis? A tranquilidade das manhãs de domingo. Ouçam, um novo dia está nascendo. Ora, ora. Você não quer perder tempo dormindo, não é? E agora, vamos pegar o jornal de domingo. É, ninguém à vista. Bom dia, George! Belo dia hoje, não, George! Como vai, George? George! Bom dia, George! Realmente é um dia de descanso. Quando se pode ficar de pijama sem fazer a barba... Um dia para não se fazer nada. Temos visita? Vamos arrumar essa bagunça. Eu preciso fazer a barba? Vamos depressa, não fiquem aí parados. Mexam-se, andem logo. Vamos, rápido! Estão todos prontos? Ora, ora! Mas que surpresa agradável! Ora, vamos entrar! Depois de um tranquilo café da manhã, você tem o dia todo para fazer o que quiser. Para muitos, domingo é dia de mexer no carro. De cuidar do jardim. De fazer alguns reparos na casa. Ou talvez um pouco de regressão. Mas para outros, é um dia de descanso. George, você prometeu levar o Júlio na praia hoje! Vamos logo, papai! Nada disso! É meu dia de folga! Eu vou ficar bem aqui! Ah, o ar livre e um passeio agradável no domingo. Mais rápido, papai! Pare com isso, Júlio! Fica quieto, saia daí! Saia daí, eu já disse! Vamos! Pare com isso, saia daí! Júlio! Júlio! Chegamos! Finalmente, a praia! Está bem, está bem! Prontinho! Olha só que montanha-russa bonita! Segure-se, Filipe! Júlio! Volte já aqui! Para onde ele foi? Júlio, saia! Júlio, saia daí! Ei, mas que história é essa? Olá! Como vai? Eu sei! Próximo! Desenhos personalizados. Não! Ai, 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 ai! Não! Ai! Mas onde já se viu? Júlio! 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 Vem com o papai! Ah, espera só pra ver! Au! Se perdi! Contra a sua vontade, você deixa toda aquela diversão e se apressa em voltar pra casa. Estacionamento. Ah, motoristas de domingo! Realmente o fim de um dia perfeito de descanso. Eu quero ir pra casa! Mas você não liga, porque sempre haverá o dia de amanhã. A feliz segunda-feira, quando você começa aquela maravilhosa semana relaxante com a velha rotina de sempre. Quando você pode descansar do seu... Então, aí está, meu pequeno Max. O grande mestre da patetada em toda a sua glória. E algumas das suas pegadas para serem seguidas. Mas se tem alguém que pode fazê-lo, é você, Max. E você vai fazer com estilo, não com... Um rejo desastre. Mas só se você quiser. Bem, você quer dizer, tipo... Puxa vida! E eu vim! Max, meu garoto! É... E esse... É o meu pai. É o meu pai. É o meu pai. É. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto